Olá! Sabemos que muitas vezes precisamos pedir a Deus que elimine nossos medos e nos permita viver com essa paz que nos falta, sem angústias diante da vida. E tudo acontece tão rápido, não é mesmo? Tememos perder o que temos hoje, medo de tomar uma decisão, tememos que a vida se complique, ficamos assustados diante da possibilidade de doença, até mesmo da morte. Ninguém nos ensinou a lidar com a vida quando ela chega ao seu final. Falamos muito do céu, mas sempre achamos que ele pode esperar mais um pouco, não é mesmo? E continuamos vivendo, com medo até de morrer. E este é exatamente o nosso problema na vida. As hesitações, os medos, as dúvidas, as dúvidas sistemáticas, o temor de viver. Porém é mais inteligente lançar-se a confiança que temos no nosso Deus. Ele é a nossa força, a nossa proteção, o nosso socorro. E por isso, eu compartilho hoje esta oração, pedindo esta grande graça a Deus. Pedindo que nos liberte dos medos e da insegurança. Então ore comigo com muita fé e também compartilhe esta oração de hoje. Já deixe também o seu like, pois assim mais pessoas terão a oportunidade de acompanharem esta oração. Ore comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, peço que entres em meu coração. Que Tua mão poderosa, Jesus, toque todas as experiências de vida que precisam ser curadas, transformadas na minha vida e na vida desta pessoa que faz esta oração hoje. Senhor, que eu possa sentir Tua presença tão forte e de forma tão verdadeira e autêntica na minha vida e seja tirada de mim a insegurança, o medo, as perturbações psíquicas e emocionais. Senhor, eu creio no Teu poder transformador e peço, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, liberta-me destes medos. E diga agora quais são os seus medos. Senhor, que libertaste-os os Vossos filhos de temores e angústias? Olhai com bondade as minhas fraquezas. Eu creio, Senhor, que sois o Pai e como Filho peço, liberta-me dos temores, do medo e das angústias que muitas vezes me assaltam. Sei que não devo ter medo, pois sei que estás comigo. Pai, por Teu Filho Jesus me defenda, me proteja e me ame. Pai, tira do meu coração todo o medo, pois eu creio, Senhor, que com Tua presença eu serei suficientemente forte para enfrentar estes medos e para superá-los. E assim, então, Te louvarei e exaltarei o Teu nome. Liberta-me, Senhor, transforma-me, Senhor, encoraja-me, Senhor. Tua presença me basta. Pai, eu vos peço, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça de deixar o seu like, é muito importante. Aça um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir. Amém. 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 Amém.